Fala rapaziada do Basquiatal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Você já me conhece, meu nome é Ian e eu tô mais uma vez com o Brabo, por favor. Sou eu? É ele. Canope. Tamo junto família, mais uma vez. Mas, marcando presença aqui na mesa, hoje pra falar, claro, do Chicago Bulls, não só do Chicago Bulls, daquele cara. De uma peça específica do Chicago Bulls. É só um cara que superou de ordem e uma estatística, assim, de bobeira. Coisa que o pessoal faz todo dia. O maior Chicago Bulls da história, eu uso dizer. E olha, já, rapidinho, só colocando um adendo aqui, que no vídeo sobre os All-Star desse ano, eu falei que eu preferia outra pessoa no lugar desse cara. Só que eu retiro o que eu disse. Mas foi o que você falou, ele ouviu a minha crítica e me provou o contrário. Ele escutou o Basquete Talks, viu que o cara fez a crítica dele e chegou aí como? Seis jogos seguidos com ao menos 35 pontos. É ele, titulado All-Star, cinco vezes All-Star na carreira, de Moore, de Rosen. Exatamente. Um homem que, assim, tem que mencionar, tem que colocar ali na conversa pra MVP, mano. Com certeza. Não existe a menor possibilidade de um time que hoje tá em segundo lugar na Conferência Leste, assim, brigando, né, pelo topo, só atrás do Chicago Bulls. E um cara que tá pontuando 27... Atrás do Miami. Com 27,9 pontos de média. Olha isso. E outra, isso já abre espaço porque Kevin Durant tá lesionado, né. Então agora a corrida, mano, quem já tava na corrida é hora de acelerar pra passar o homem. Só porque o teu cara tá por fora, agora os outros têm chance, né. Não, as chances aumentam pra esses jogadores. Com certeza, com certeza. É fato, fato. O LeBron James não tá tendo a melhor temporada da vida dele. A gente tem outros caras também, Antetokounmpo, Stavikov, Jokic. Tem a galera. Mas Demar DeRozan, ao meu ver, pra mim é o melhor até o momento. É isso. O que o cara tá fazendo, mano. Declarações, declarações. Não, eu tô completamente arrependido do que eu falei naquele vídeo. E não tem como, cara. O cara tá jogando muito. Vamos fazer uma análise, assim, não só do DeRozan, como do Chicago Bulls. Do que foi a carreira do DeRozan, né, que começou lá em Toronto. Infelizmente não foi campeão. Depois, mais tarde, uma passagem pelo Spurs, que também não rendeu nada, né. Não rendeu muita coisa. Mas chegou, às vezes, no lugar certo, na hora certa, no Chicago, com o elenco reestruturado. E tá aí, quem sabe, competindo por um estilo da NBA. Então, claro, vou pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo. É extremamente importante pra gente conseguir entregar ele pra mais pessoas que gostam de basquete como a gente. O compartilhamento e a inscrição pra gente fazer essa família crescer cada vez mais. Exatamente. Deixa o comentário aí também. Isso. Comentário, engajamento, vamos por. Exato. E nosso parceiro? Ah, a HM Jersey. Nunca se esqueçam. Aqui, ó. Querem uma Jersey aqui atrás? Essa aqui do homem, do Goat, por um acaso? A gente conseguiu lá na loja. Vocês têm 15% de desconto usando o arroba, usando o cupom Basquete Talks. Então, corre na loja. O link tá aqui na descrição. Dá um check. E adquira. E bora. E vamos lá, cara. Cara, antes de mais nada, eu tô aqui com uma matéria do site da NBA aberta, né? O Key MVP Letter. Que é, basicamente, eles, semanalmente, eles entregam uma lista, né? De quem tá mais na frente dessa corrida pelo prêmio de jogador mais valioso. A última foi no dia 11 de fevereiro e, inacreditavelmente, não tem nenhuma menção do DeRose, né? A gente tem o Jokit em primeiro, seguido do... Se o meu... KD. KD? Não. Não. Aqui, ó. Já tem Jokit em primeiro, Embiid em segundo, Yannis em terceiro, Chris Paul em quarto, agora, e o Stephen Curry em quinto. Não há menção de ninguém do Chicago Bulls aqui. Isso é um mal-caratismo gigante. Não tem... Um mal-caratismo absurdo, gente. Cara, mas vamos puxar pelo menos as stats dele nessa temporada com o Chicago Bulls. Ele tem 27,9 pontos por partida, 5,2 rebotes, 5,1 assistências em 54 jogos, tendo 53,1 de eficiência. Isso é muito bom. No chute de 3 pontos ele não é o cara, né? Mas o mid-range dele é fatal, pelo que ele é conhecido. É o Mr. Mid-Range, quase. Exatamente. Ele dura tão assim, pra ver quem tem mid-range mais fatal. E, cara, 51,5 de aproveitamento de quadra, o que é muito bom. Sem contar esses 6 últimos jogos, com pelo menos 35 pontos. Se eu não me engano, teve 2 ou 3 que ele meteu 40. O de ontem foi 40. Foi 40. Comprou o Spurs, que é a famosa lei do age. É, a famosa lei do age. Ainda dancou em cima do Jacob Poto, tipo, um posterzão. Ah, isso foi muito lindo. Meu Deus do céu. Mas, cara, Demar DeRozan, ele é a cara do Chicago Bulls. Ele é o cara que tá trazendo a esperança. Nós temos peças fundamentais no time. Temos a Clavine, Vucevic. O Caruso, um ótimo reserva. Se não tivesse machucado pra mim, era... Tava na competição pra sexto homem do ano. Lonzo, que também tá machucado. É, o Lonzo, o do Sumo. A gente tem uma rapaziada nova também chegando junto com o time, que tá agregando muito, cara. É bom ver o Bulls de volta, né? É maneiro, é maneiro, cara. Eu, pelo menos, não assisti Michael Jordan ser campeão daquela forma. Somos dois, três, quatro. Quatro. Ninguém viu o Jordan aqui nesse estúdio. Ninguém viu o Jordan ser campeão. Infelizmente. Exatamente, cara. E é uma franquia icônica, cara. Porque você pode não o conhecer de basquete. Você sabe, você vê o boizinho ali, o touro. Você sabe que é o Chicago Bulls. Assim como as cores do Lakers, entende? Sim. Não é o Duende, do Celtics, né? É o irlandês, o irlandês. É, o irlandês. É, o irlandês. Então, tipo assim... É uma franquia icônica, cara. Que depois de Derrick Rose tá voltando a brilhar agora e os fãs... Tem tempo. E tem muito tempo também que a gente não ouve falar do Derrick Rose, né? Como protagonista. Chegou a pegar... Teve uma fase do Jimmy Butler ali... Que... É, água de salsicha também. É, no... Eu adoro esse termo, mané. Quando ele... Mas o Chicago tinha um timezinho ok na época do Derrick Rose. Tinha o Joaquim Noah... Carlos Buzer, Luol Neng. Carlos Buzer, exato. Era um time... Tipo, é um time ok, entende? E o DeRose voando. Final de conferência, tá ligado? Exato. Mas depois teve aquela decaída, o Derrick Rose se machucou, a equipe foi se desfazendo, aí teve a épocazinha do Jimmy Butler, que acredito que o pessoal de Chicago tenha tido aquela esperança, mas também não chegou a lugar nenhum. E agora, no ano de 2022, a gente tá vendo a franquia reestruturada, focada no objetivo dela, entende? Com o cara brilhando, ele tá simplesmente empenhado em levar o Chicago Bulls longe, entende? Ao mesmo tempo que, assim, a gente sabe que ele... Se eu não me engano, não tô com os testes do Lavigne aqui, mas acho que o Derrick Rose é o maior pontuador do time do Bulls. O lance é que não existe um líder, de fato, assim, quem é aquela cabeça-chave da equipe? Porque a gente sabe que o Lavigne chegou lá primeiro. Ele é o maior pontuador. É o Derrick Rose? É. Então, a gente teve um Lavigne que chegou lá primeiro, mas de repente vem com um All-Star, que foi o Vucevich. Vem um All-Star como o Demore Derrick Rose. Não sei se isso é ruim, pra identidade do time, você não ter aquele um cara, né? Ah, tipo, o que o Lebron é pro Lakers, o que o KD é pro Nets. Porque eu não vejo esse líder no Bulls. Eu acho que é tudo dividido, é tudo bem, muito bem. Então, eu já enxergo o Derrick Rose como líder. Eu acho que pela experiência dele, pelo tempo que ele tem de liga, o cara tá desde 2009, se não me engano. É, 2009. Entende? Então, o Zach Lavigne, pô, é um cara jovem, entende? Pô, começou em Minnesota tem pouco tempo atrás, a gente tava falando disso. O Vucevich, mano, europeu, brabo, tipo, já tinha... Tava perdido em Orlando, felizmente o Bulls chegou, pegou. Exato, o Caruso, que as pessoas achavam que era só aquele showzinho ali no Lakers, e não, o cara joga basquete de verdade. E é campeão, vamos lembrar que o Caruso é campeão, tá? E não vem desmerecer a bolha, não, que eu sei que vocês desmerecem a bolha. Todo mundo, cara, todo mundo. Os caras são um cocheio de graça. Vamos focar, vamos focar. Não, não vem com essa, não. Mas, cara, o Demar DeRose, eu acho que ele é a peça principal pra levar o Chicago Bulls até pra uma final da NBA. Eu acredito que com o time... Pra mim, tem sido um dos times mais consistentes na temporada, entende? Eu não sei se eu tenho a estatística certa aqui das vitórias do Chicago Bulls, mas... Aqui nos tênis, na tabela, são 37 vitórias e 21 derrotas. Isso, 21 derrotas. Cara, tá maravilhoso. Então ele tá empatado em vitória com o Miami. Exato, só uma derrota a mais. Na conferência 23-13, 23 vitórias e 13 derrotas, tá muito bom. Tipo, é uma estatística muito boa. Os próximos jogos são fáceis, que é contra o Sacramento Kings, Atlanta Hawks e Memphis, né? Tá um schedule, tá uma agenda... Tá, ok. Não, Memphis é pegado. É, isso aí que eu ia falar. O terceiro no oeste é equivalente ao primeiro, segundo do leste, sabe? E ainda tem essa discrepância entre conferências. Exato. Mas, cara, é... Só tá perdendo ali, né, pro Miami Heat por conta de uma derrota, mas em questão de consistência, o Chicago Bulls começou a temporada melhor do que o Miami Heat. O Miami Heat depois deu uma caída, agora tá se levantando de novo. E o Chicago veio naquela... Ganhava duas, perdia uma, ganhava três, aí perdia uma. Entende? Agora voltou a ganhar tudo que tá pela frente, começou a atropelar simplesmente todo mundo. Ninguém para de... É, quase que o OKC levou. Quase. É, o OKC ainda por cima. Cara, mas é um time também que vem surpreendido. Não vai render muita coisa, mas surpreende sempre contra o Lakers, Nets. É, tem times que quando você enfrenta aquela franquia maior, aquela, né, ou sei lá, o jogo tá sendo televisionado nacionalmente, né? Aí chega aquele time pequeno e vem... Os caras se empenham em fazer a parada acontecer, tá ligado? E vem querendo ganhar. Correto. Mas o... O Demar DeRozan, cara, o que ele tem feito nessa temporada é uma parada absurda. E é mais absurda ainda a última atualização não ter o nome dele pra MVP. Porra, não. Tudo bem que foi dia 11, né? É, foi dia 11, mas a gente tava falando antes também, antes de chegar também com a nota. Tipo, o... O Bull, mano, na segunda, tá em segunda, tá ligado? No... No geral, ele tava até o quê? Terceiro ou quarto, esse pané? Cara, deixa eu puxar aquele hoje... Mas a questão é que... Mano... No geral, ele estaria em quarto. Ele estaria acima do Jazz, que tá em quarto no A. Muita gente vê o prêmio de MVP sendo dado pro time que tá com a melhor campanha também, tá ligado? E pro jogador que também tá jogando muito. O DeRozan, mano, ele tá nos top 5 times da NBA. E é um dos mais tão jogando, cara. Tipo, o KD machucado. LeBron, tipo, tá jogando muito bem. É o segundo, sextinha da liga. Sim, é o segundo. O time tá um lixo. É, tá ligado? Só que o time tá uma merda, tá ligado? Então já esquece o LeBron, tira ele do patamar. Ah, o Giannis tá muito bem, só que o Bucks não tá tão bem assim. O Jokic, que é o líder da corrida. O Denver não tá bem. A mesma coisa. Tá ligado? E logo depois o Curry. Ele não tá bem, mas o time está bem. Então, mano, o DeRozan, mano, ele tinha que estar muito aí em cima. Com certeza. Porque ele é consistente sozinho, né? No isolation dele. Como equipe. O que ele tá fazendo no geral. Tudo que eles pegam de ponto pra dar pra MVP, o DeRozan tá preenchendo todos os boxes, né? Sim. Ele tá decidindo o jogo. Ele fez dois game winners seguidos. Foi. Porra, mano, tá ligado? Fora o outro, já fez o outro, tá ligado? Então, é bizarro o DeRozan não estar sendo mais cotado pra... Não, agora ele vai ter que entrar. Não tem como. Com seis jogos seguidos, com mais de 35 pontos. Ele não tá carregando o Chicago Bulls. Meteu os dois game winners seguidos. Uma parada que é absurda. Obviamente que a gente tem todo o conjunto da parada. A gente falou dos outros jogadores que tão agregando muito. Mas eu vejo ele como frente do Chicago, cara. Não tem como ele não tá nessa discussão. Entende? Foi o que você falou, cara. Que de machucado. Tudo é acontecendo em volta das franquias que não estão bem no campeonato. Não tem como o cara que é frente do Chicago Bulls. Tipo, querendo ou não. Até por mais tempo de experiência. Não tá nessa discussão. Justamente. Entende? Tipo, a gente vê, beleza. O Chicago em segundo no leste. Aí, beleza. O Embiid que tá concorrendo. O Sixth está em quarto. O Giannis pelo Bucks. O Bucks tá em quinto. Então, por que, caralhos? O Dias que tá em segundo não caiu. Aconteceu, se eu não me engano, a mesma parada na temporada passada. É foda. Eu sempre vou falar do Nath. Eu te entendo. Não, mas não é nada de clubismo, não. A gente passou praticamente a temporada inteira. Ali, o Celana de segundo e primeiro lugar na Conferência Leste. E o KD não foi cogitado pra MVP, tá ligado? Jogando muito. Pô, a gente teve poucos jogos com Big 3 completo. Mas o KD jogou praticamente todos os jogos, tá ligado? Ficou afastado por pouco tempo, assim. Ficou uns dois, três jogos seguidos sem jogar pra descansar mesmo. Porque a gente estava muito bem na Conferência Leste. E também não foi cogitado. E não ganhou o prêmio de MVP, tá ligado? Não, eu realmente espero que na próxima atualização aí... Porra, ele tem que estar em primeiro, mano. Isolado. Porque é um total desrespeito. É, cara, atualmente, se eu fosse fazer a minha lista agora, seria o top 5 na corrida pra MVP. Mano. Tirando quem tá lesionado, né? Não vou citar. Cara, Demar DeRozan, Jamoran, porque ele tá jogando pra ser MVP. Nicola Jokic, Yanis Antetokounmpo e, cara, de bobeirinha, assim... De bobeirinha, o último que ele guardou. Primeiro. Curry, Curry? Não, cara. Ah, tu não botou em ordem, não? Hã? Tu botou em ordem. Não, tá sem ordem. Não, é, sem ordem, sem ordem. Beleza, eu estava começando a ficar preocupado. Não, cara, acho que eu colocaria... Caralho, é difícil isso, mano. Embiid? Embiid, mano. Não vou colocar o Embiid, não fala dele comigo. O clube... Ele não é o clubeista, tá? É o clubeista. Não, cara, Embiid. Porque o Curry não tá jogando isso tudo nessa temporada. O time tá muito bem, mas ele tá... Ainda mais agora que o... O Curry até começou bem, aí teve aquela pressão de alcançar o recorde, de atingir o número de 3 mil bolas de 3. Passou aquilo e... É, deu uma... Já conquistou, né? Não sei se acabou o gás. Mas a gente vê o DeRozan aí, pô, daqui a pouco All-Star, mês de temporada. Não para isso, um time desfalcado, de novo. Não tem Lonzo. Patrick Williams tá fora da temporada. Caruso também não botou depois da lesão que o Grayson Nella, né? E nem deve voltar. Porra. E nem deve voltar. Então ele tá carregando, mano. Não sozinho, óbvio. Você ainda conta com mais dois All-Star, que são Lavigne e Hugo Cevich. Lavigne e Hugo Cevich. Não atual, né? Já foram escalados alguns anos atrás. Mas é um elenco pra ficar de olho e, cara, esse buzz aí nos playoffs. Tipo, o DeRozan eu não posso nem duvidar. Eu tô com os estéticos dele, tipo, do que ele já fez em pós-temporada. Ele sempre manteve a média ali de 24, 23, 26. Uma temporada, outra 16, 17. Mas a gente sabe que DeRozan, versão Chicago, não é DeRozan, versão Toronto, muito menos Spurs. Exatamente. Então pode ser que ele tenha dado aquela virada de chave mesmo na cabeça e falar, a hora é agora. Eu, com 32 anos, preciso vencer agora. Com esse time. Precisa fazer alguma coisa. Com esse lugar, que é uma franquia com muita história. Imagina fazer o nome dele lá. É, ele tem que colocar o nome dele na história como um dos melhores. Nem que seja como um dos melhores do Chicago Bulls. Que pra mim, mano, já entrou pra parada, tá ligado? Com uma? Uma? Uma temporada? Pô, cara, olha o que esse maluco tá fazendo. Olha o que Chicago era. Olha onde Chicago tá. Entende? Não tem como falar que ele não teve influência nisso. Influência teve, mano. Muita, muita influência. Pô, o cara tá com 27,9% de... Porcento não, pontos por partida. Muita coisa. Pô, ele ficava naquela, ó, 21, 22, 23. Aí teve 27 em 2016 com o Toronto. Mas não chegou a ser campeão com o Toronto, entende? E agora ele tem reais chances de ser campeão. Pô, mas é um bagulho engraçado, né, mano? Porque, tipo assim, no Toronto ele já era protagonista com o Kyle Lurie. Ou seja, ele tinha todo o espaço do mundo pra pontuar o quanto ele quisesse. No Spurs, da mesma forma, até mais. Entende? Porque ele tava sozinho lá. Tinha um Lamarcus Alves por um tempo. O Perry Mills. Mas, pô, nenhum deles é um score, é um pontuador. Sim, 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 sim. Aí ele chega no Bush, onde já tem o maior rapaziada. Galera que também tá acostumada a matar bola. Obrigado. E ele tá sobressaindo todo mundo. Sim. Então, como é que foi? Essa é a graça, deve ser, da parada, né? Tipo assim, quando você tá no time mais ou menos, você tem que carregar a parada. Só você que é realmente um scorer de elite. Você meio que não faz. Não a gente, né, no caso. Aí ele chega na franquia, onde ele tem muita gente pontuando bem demais. Só que ele quer ser melhor do que todo mundo. Não creio que seja isso. Mas é o que as estatísticas mostram. Não sou eu. São as estatísticas. São os números. Os números não mentem. Os números não mentem. Não tem essa disputa de ego, não é... Não, mas não parece que os caras também tem essa vibe, não. Tipo, tem outros times como o teu e o meu. A gente sabe que é uma novela no vestiário. Sei lá, oitava menção de Nets or Lakers no vídeo. Eu falei, não, deixa ele, mas... Que bom que você falou. Porque são, querendo ou não, são... Mas é verdade, a Filadélfia também tem um climinha de ego ali dentro. Um climinha de bagunça. É. E o Chicago já passou por muita bagunça na última década. E agora o momento é realmente estruturando. Eles foram arrumando peça por peça. E parece que tem uma fórmula que deu certo. Assim, pra mim o deu certo é dar certo nos playoffs. Pô, mas é aquilo. É que você não chegar na pós-temporada e cair na primeira rodada. Você não pode ser aquele leão de temporada regular que a gente já cansou de ver. Assim como era o Toronto dele. Lembra? O Toronto chegava. Tudo bem que tinha um Cleveland no caminho. Tinha um Lebron no caminho. É isso aí que a gente... Mas, pô, tu chegar e tomar 4-0... E depois tiveram outros problemas. Golden State. Sim, alguns muitos. É, mas... Tem uma parada maneira que o Canob falou também, mano. Justo da influência do DeRozan, tá ligado? Cara, pensa quando o LaVine veio pro Bulls, tá ligado? Ele não teve a mesma influência direta que o DeRozan tem. Não. O Bulls não ficou em primeiro. Não ficou em segundo, tá ligado? Não ficou competindo. Chegou nos playoffs, se não me engano, né? Não, nem isso. Não chegou nos playoffs, nem isso, tá ligado? Então, cara, olha bizarro. E muita gente botava o DeLavine até o começo da temporada, se pá, como um shooting guard melhor que o DeRozan. Sim, um monte de gente colocava. Se bobear, eu colocava. Eu também colocaria fácil, tá ligado? Só que hoje em dia, não tem que... Eu tava colocando... A te semana passada, né? Dois anos atrás, porra. É engraçado. E até... Só não é tão grande... Tipo, na minha cabeça aqui, fazendo um leve dinheiro do tempo. Depois do Jordan, o outro shooting guard tão foda que a gente teve no Bulls foi o Butler, né? É, eu jogava na 2. Tony Cook. Tony Cook. DeRozan era armador, então eu não contei com ele, né? Então, depois do Jimmy Butler foi o Lavigne. E agora tem o DeRozan. Desses dois, de Butler e Lavigne, o Butler também. O Butler chegou nas finais de conferência. Mas o Lavigne, mano, o DeRozan, ele tá mostrando ser tão mais influente quanto o Lavigne e pode ser tão influente quanto o próprio Jimmy Butler, cara. Sim, sim. Então, depois dessa sequência... Cara, é doideira de pensar nisso. É, se você botar, tipo assim, no frio, na ar de frio, mano, ele realmente tá tendo uma influência muito maior, mano. Sim. O cara lá falou pra ele assim, pô, já, mano? Quem tiver razão com você, pô, já o DeRozan? Só que se parar pra pensar, mano, nenhum de todos os dois jogadores botou o Bulls nesse nível, tá ligado? Exato. O Butler é só a primeira temporada, velho. Exato, mano. E até o Butler, quando chegou na final de conferência, ele não chegou com o Bulls em primeiro, se eu não me engano. Não. Posso falar uma besteira, mas acho que não foi em primeiro, tá ligado? Não, não, não. O Jimmy Butler, naquela época, não tinha capacidade de praise. Bizarro, mano. Bizarro, bizarro. Exatamente. Tem que ser muito praise pro DeRozan mesmo, mano, que ele tá fazendo. Bizarro. Com certeza, cara. E parar pra pensar que isso é só a primeira temporada desse time que tá jogando muito e... Mas ele tem 32 anos. Pô, o Lebron tem 37. Pô. Não, não tô comparando, não tô comparando, cara. Longevidade nem nada. Tô comparando assim, pô. Não, deixa eu me explicar. Cara, o Lebron é mais um exemplo que... Ah, tá. Deixa eu tirar o Lebron, porque o Lebron, ele tem uma questão de longevidade absurda. Ele cuida do corpo, pô. Pô, assim como o cuido dos meus tênis. Exato, é um absurdo. Mas, sei lá, cara, um Kevin Durant, um Kyrie Irving, são caras que tão velhos e que continuam jogando muito. Pô, o... Tu pegou dois exemplos de dois caras quebrados. Seth Curry, mano. Seth Curry, Stephen Curry também, tá ligado? Que quebrados não, pô. O que? O Durant tá lesionado... Não, ah, lesionado agora, mas... O Irving não joga as estatísticas dele, cara. Não, beleza. Número, rebote, sim, mas... Ele tem... O DeRozan tem 32 anos. Vamos supor que ele jogue em alto nível mais quatro temporadas. Pô, eu vou ficar muito surpreso. Quatro temporadas, ele com 36 fazendo seus 27, 28 pontos, eu acho muita coisa. Eu acho que 20 pontinhos ele consegue. 20 pontinhos ele consegue. E outra, se a gente vem... Cara, eu vou abrir até que as estatísticas do time do Chicago Bulls, porque a gente tem uns novatos bons também, é o que eu tô falando. Se o time continuar dessa forma, se é a primeira temporada dele jogando junto, se pôr na próxima temporada, cara, até nessa mesmo, eu acho que o Chicago Bulls chega muito longe, pode ser sim campeão. E se bater de frente com alguém na Conferência Oeste, acredito eu, que você tava falando do leão de temporada regular, o Phoenix Suns não foi um leão de temporada regular. No ano passado, eles chegaram na final. E nessa temporada, eles tão jogando muito, tão em primeiro na Conferência Oeste, tão amassando todo mundo que vem pela frente. Se bater de frente, eu acho que vai ser um duelo bem, bem lindo de ver, cara. Tem um Suns e Bulls na final e essa coisa é de maluco. Imagina falando de Conferência, Hit e Bulls também. Também? Esquece de jogar. O outro próprio, mano, e Bugs e... Imagina, Bulls e Ned. Sabia, sabia. Não dá, não dá com ele, não dá com ele, não dá, não dá. Mas ia avisar, mano, a gente tava acompanhando o Bulls numa fase que talvez a gente não esperava muito. E olha o tanto de coisa foda que a gente tá assistindo. A gente falou no começo do vídeo, a gente não viu o Michael Jordan jogar, mas olha o que a gente tá vendo. Sim, mano. Ah, graças a Deus, a gente tá sendo abençoado por ter visto tantos caras, assim, como... Sim, o DeRozan pra mim ainda não é um deus do basquete como outros muitos caras. Mas foi o que eu falei, agora no Chicago Bulls é a hora dele colocar o nome dele na história. Eu acho que a única chance é forte, né? Pô, mas se você levar em consideração a idade que você falou... É isso. É isso. Pode ser a última, mano, tá ligado? É a última brecha, talvez seja a última janela dele de fato fazer o nome dele como uma grande lenda. Como equipe, sim. Como equipe, sim. Porque é bravo que o Kanoff falou também, né, mano? Tipo assim, tem uma galera boa, tem um Kobe Weiss ali também, que é um cara muito bom, gosto dele. Que pode ser que ele deu um pico, mano, vinha uma estrela, tá ligado? O Johnny Jr. O Lavin tem 28 anos, eu acho, menos até, tá ligado? Então o Lavin é novo. E pode ser que o DeRozan, ele tenha duas temporadas em um nível absurdo que ninguém esperava. E depois vai caindo, mas o Malban e o Bulls tem muitas peças boas pra ter um step-up também, tá ligado? Se o Lavin nesse tempo começar a aprender e começar a pegar essa mentalidade do DeRozan de liderança, coisa que eu acho que ele também queira ter, gosta de ter, quer ter. Porque, pô, pode ser que a gente veja o Bulls, mano, durante um tempo ser um bom time ainda, tá ligado? Com certeza, mano. Eu espero que sim, mano. Eu também. Eu quero voltar a ver a franquia sendo campeã. Agora, mano, lá vem em 26, tá? 26 aninhos. Tem um bom caminho. E é um gostoso, assim. Meu Deus. Mas é aquilo, né, tipo, até quando, assim, quem vai ser a peça principal dessa franquia? Porque sempre tem um, cara. Que nem a gente teve de Embiid e Simons, tinha essa treta. Eles escolheram o Embiid. Não fizeram errado. Não fizeram errado. Sempre tem aquele um, cara. Então, não acho que vai ser um problema de personalidades. E o Embiid é flamenguista. Vale ressaltar. Ele é flamenguista. Um dia joga no Flamengo. Imagina, Embiid. Não, não fala esse negócio, não, cara. Pelo amor de Deus, é surtar. Mas ele já meteu uma dessa, mano. Ele já falou numa entrevista, ah, só foi no Flamengo. É, ele é casado com uma brasileira. E o pai dela flamenguista. Assim, seria muito loucura. O Raulzinho deu uma camisa do goleiro da seleção. Se eu não me engano, foi do Alisson pra ele. Num evento aí da NBA, né? Não, não foi evento não. Foi vestiário. Pô, eles jogaram junto em Philadelphia. Raulzinho e Embiid. E é isso. Momento a MZ, tá ligado? Exato. Não, mas esse é o ponto. Acho que, assim, o Bulls também precisa entender quem vai ser esse cara aí pro projeto futuro. Você vai acreditar no DeRosa com 32 anos? Beleza. Ele não é um cara com histórico de lesões, né? Nunca foi, tipo, perdeu muitos jogos. Então, dá pra segurar. Cara, mas se você... Mas o Lavinia ainda é muito novo. Então, ele pode ser esse cara também. Sim, 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 com certeza. Mas eu acho que toda equipe, salvo algumas, tem aquele veterano. Entende? Tem o LeBron James no Lakers. Tem o Kevin Durant no NET. E, pô, não temos... Pô, o Chris Paul no Sainz. Entende? A gente sempre tem o mais velho ali pra impulsionar a parada. E tem aqueles outros que estão velhos e não arrumaram muita coisa, entende? Já estão encostados, já. Exato. Mas, cara, eu acredito que ele pode sim. Tipo, 32 anos, mano. Pô, vamos botar aí mais três temporadas contando com essa. Vou nem colocar quatro. Mano, se ele conseguir um anel... Não, é, já é muito. Já é história, porra. Já é história demais, tá ligado? É o suficiente pra se bobear colocar o número da camisa dele no topo da arena. Com certeza. A não ser... Cara, é o que eu sempre falo. Bato na madeira, Alec. Mas a única coisa que pode parar esses caras é uma lesão. Deus me livre. Aqui, ó. É isso, tá ligado? Mas, mano, fora isso, eu não consigo ver o Demar, porra, com menos de 25 pontos de média. Entende? Ah, mano, eu não sei. Porque, de novo, beleza, 32. Você botou mais de três anos. Ele com 35. Ele já é um cara que, tipo, a exigência do corpo dele é muito maior, porque ele vive de infiltração, beleza? Vive de mid-range também. Sim. Mas ele não é um cara que vai estar vivendo, por exemplo, o Curry, quando estiver velho, ele vai se achar. Ele e o Clay Thompson vão se achar ali no sistema do Gondenshade, que é só um screen e tacou a bola. Agora, quando você é aquele cara que parte pra dentro, tá o tempo inteiro criando contato, como é o caso dele, você é mais velho, a propensão à lesão é maior, é outro lance pra também ficar de olho, entende? Sim, sim. Então, mais, assim, ele 100%. Mas foi o que você falou, se não for ele, agora falando pelo Chicago Bulls, o Zé Clavine, ele tem condições reais de ser o cara da franquia, entende? Também acho. Até então, a gente achava isso há duas semanas atrás. Mas o... Tem, cara, tem peças ótimas, entende? A gente tem o Patrick Williams, o Johnny Jr., se não me engano, saiu agora nessa janela que fechou. Não lembro pra onde ele foi. E o Patrick Williams tá fora da temporada. O Caruso também, cara. Se eu não me engano, ele ia ficar 10 semanas. Isso, ele lesionou tem um mês, se pá. Falta um mês e meio aí pela frente. Pô, é, eu não sei o que que vai acontecer. O Kobe White, entende? Pô, o Cevich, o Dossumo, que entrou agora no time, tá jogando bem demais. Ele supri bastante. Eu gosto, eu gosto do Olympia. Eu gosto do Matt Thomas também. E é isso, o Lonzo também voltando, cara. Não é o melhor ball, né? Mas faz o papel dele. É o ball do meu coração. Foi draftado aí pelo... E, cara, é basicamente isso. O Demar DeRozan, ele tá pra ser... Foi o que eu falei. Eu acredito. Calma, olha o que tu vai falar. Não, não. Se eu me arrepender, eu vou pedir desculpa. De novo. Eu não tenho medo do cancelamento de vocês. Eu vou falar o que o meu coração acha. É isso. Sempre. Que é a autenticidade sempre. Exato. Então, cara. Ele tá pra ser o cara do Chicago Bulls. Falando sobre o coletivo. O Chicago Bulls tem muita capacidade de chegar numa final de conferência. E se pá numa final de NBA. Não é nada impossível. Ah, tem o Miami Heat que tá embalando agora no final. Entende? A gente pode ter algumas surpresas. Um Memphis Grizzlies na West. Fazer algo surpreendendo os playoffs ali também. E, sei lá, eliminar o Sanz. O que eu acho difícil. Mas eu queria muito, muito, muito de coração. Ver uma final entre Phoenix e Sanz. Que o Chicago Bulls pra mim seria espetacular. Por mim pode ser. Por mim é... O teu Lakers não vai chegar longe. O teu Lakers também não. Então eu prefiro ver... Eu falei no episódio de ontem com o Lon, cara. Tipo assim, eu tenho plena consciência que o Lakers não vai longe. Então se eu tiver que escolher um time pra torcer. Eu prefiro torcer pro Sanz. Porque eu quero que o Chris Paul acabe a carreira dele com esse estilo. Que ele, pô, bateu na trave ano passado por muito pouco. Sabe? E é assim como a gente falou do Andy Rosen mais velho. Vai ter uma brecha menor pra ser esse cara. O Chris Paul tá no mesmo barco. Sim. Então, tendo um Sanz e Bulls. Eu vou com o Phoenix Sanz pra, enfim, deixar os caras aliviados. Cara, eu também vou com o Phoenix Sanz. Porque se o Nets não chega longe eu não vou torcer pra ninguém. Aliás, porque eu sou clubista. Todo mundo sabe. É igual o clubista de conferência também, pô. Não é, cara. É igual o ano passado. Na última temporada. A gente perdeu pro Bucks. Beleza, fiquei puto. Aí os caras foram pra final. Falei, ah, mas se ganhar também pelo menos a gente perdeu pro campeão, né? Então... Essa é a lógica, essa é a lógica. É, essa é a parada. Mas, cara, não. Eu fico com... É foda. O Phoenix Sanz, eu gosto muito do Chris Paul também. Eu queria ver o Devin Booker também. Ganhar esse caneco. Ken Thomas, Ken Payne. Michael Bridges. Já veio o McGee, quatro chiseles. Ele é filho da Pamela McGee. Já jogou aqui no Brasil. Filho braba. Mas... Por outro lado, eu gosto muito do Zé Clavine. Eu queria ver muito ele botando vagabundo no pôster até o final da temporada com aquele Mewit dele. Ih, abraço lá atrás. Tá ligado? Vulcevic pegando os 30 rebotes por partida. Irmão, cara, eu quero ver jogo. Eu não vou torcer pra ninguém. Eu torço pro meu time. Mas eu quero ver basquete. Tu quer jogo 7 em todas as séries? Eu quero jogo 7. Se meu time... Se não, meu time não vai chegar longe. Eu quero ver jogo 7 em todas as séries, pô. Eu quero ver o máximo de basquete. Vamos ver quem quer mais. Quem quer mais, é. É isso. É isso. Cara, Chicago Bulls pra mim... E eu tava falando isso até com você. A morte tá falando, mano, Chicago Bulls tá vindo. Os caras tão aí. Aí o Nets começou bem ali. Não, beleza. Aí veio o Milwaukee também tentando acompanhar. Aí alternava ali quem ficava na liderança. O Miami Heat, aí o Chicago Bulls. Mas, leque, o Chicago Bulls é um conjunto muito mais sólido do que todos os outros times da Conferência Leste. Me desculpe você se você torce pra algum time da Conferência Leste. Mas é real, cara. Eu não vou mentir. Os números não mentem. Gente, é. Cara, vamos ficar esperto. Vamos ficar na torcida. Pra essa galera passar essa outra metade da temporada saudável e chegar nos pre-offs 100%. Então, bem. Se você é torcedor do Chicago Bulls, deixa um comentário aí. Diz até onde esse time vai chegar. Se você acredita que, né? O Demore DeRozan pode ser um MVP esse ano. Se continuar do jeito que tá, muito possivelmente. É, isso aí que eu ia falar agora. Isso aí que eu ia falar agora. A NBA tem que colocar esse cara na corrida de MVP. Prime MVP, entende? Não tem como o cara fazendo a temporada que tá fazendo, cara. Não tem nem mencionado. Ele passou as estatísticas do Dior. O Dior tinha 5 jogos com mais de 35 pontos. Ele tem 6. Se bobear, ele vai pro 7. Mano, se ele fizer 8, eu vou falar, não, não é possível. Tá ligado? É, ele entrou no modo Kobe. É, ele entrou no modo Kobe. Porque o Kobe teve uma sequência de 4 jogos com 50 pontos. E acho que foram 10 de 40, 8 de 40. Foi coisa de maluco também. Uma parada assim, mais de 40 pontos. Que é ídolo dele, né? Vamos lembrar disso. Todo mundo, né? O Kobe, pra nossa geração, ele é o ídolo de geral. Mas, cara, fica de olho nesses Chicago Bulls. Fica de olho nesse Demare DeRozan, que é muito importante. Fica de olho nesses playoffs. Espera, domingo agora tem All-Star. Espera passar. Que a partir de segunda-feira o bagulho vai ficar doido. É, imagina, DeRozan é MVP do All-Star também. Só de pessoal pra conversar, pra gente falar assim, ó, cheguei, tá? Calma. Vocês não tão... O que, do All-Star? Do All-Star? É, do All-Star qualquer um pode ser, pô. Lebron. Não, pô. Mas no All-Star sempre pode ter um dia que o cara vai ter um destaque maior, os caras vão estar recheando ele com a bola e... Jared Allen vai ser MVP do All-Star aqui. E a gente acaba o episódio por aqui? Não, não, não. Merecido, merecido. Jared Allen, mais que merecido. Pô, pensei que ia ter que lesionar mais 50 pessoas pra ele entrar no bagulho. Não é possível, mano. Bem, foi justamente o cara que tu não gosta, né? Logo o Harden, pra dar o espaço pra ele. É isso, é isso. Nem zicou não, imagina, bobeira. Nada. Galera, basicamente isso. O recado tá dado aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vou pedir pra vocês mais uma vez a curtida aqui, pra fortalecer a inscrição, principalmente. O compartilhamento. O compartilhamento. Manda no grupo do Zap Zap aí pros amigos. Taca no Zap, taca no Telegram, taca nos grupos. É primordial vocês compartilharem pra quem não conhece basquete, pra quem não gosta. Porque pra quem já gosta, é mais fácil, cara. Insira as pessoas no basquetebol, entende? Fala, cara, olha esses moleques aqui, porra. Olha esse esporte que é maravilhoso, que a gente fala aqui com a maior paixão e o carinho. Vocês sabem. Então, bem. Mais uma vez, meu nome é Ian. Arroba Ian Baransk. Arroba Canop. Bicampeão mundial. Só pra lembrar. Não podia faltar. E, claro, o nosso queridíssimo editor Lohan.crime. O bravo. A voz de Lohan é a voz de Deus, hein? É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.